Bom gente, vocês sabem que eu amo os animais. Eu tenho uma cachorrinha que eu sou apaixonada, que é a Bela. E sabe o que é a Bela, amor? A ração Balance, que falamos nos últimos programas e tem sido um sucesso. Por ser desenvolvida por nutricionistas, veterinários, que entendem tudo de saúde dos pets. Aí a gente fica tranquilo em oferecer o melhor, não é verdade? Balance é feita com ingredientes saudáveis e nada de corantes ou aromatizantes artificiais. O que é super importante. Além disso, possui alto teor de proteínas, vitaminas e nutrientes para o seu cãozinho ter muito mais qualidade de vida. Se você ainda não experimentou essa novidade, ah, experimente. Balance tem opções para cães filhotes e adultos de acordo com o porte. Pode ser pequeno, médio ou grande. Ah, e você encontra nos sabores frango e vegetais, também carne e vegetais. O melhor é que o preço não pesa no bolso e você encontra fácil, fácil, no supermercado pertinho da sua casa. Faça um teste, vale a pena, seu cãozinho vai adorar. Balance, nutrição saudável ao seu alcance. Vai lá. Música muito alta e eu vou ter que descobrir o que você está falando pela leitura labial. Leitura labial. Você vai se lascar comigo que eu sou bom nisso. Você é bom? Eu sou bom na hora que eu for descobrir a tua. Aliás, se você tivesse sem bigode, ia ser melhor para eu ler seus lábios. Não, não. O bigode é identidade, não posso tirar. Me conta, quantos anos você usa seu bigode? Desde os 17. Ah, ah. Ah, bigode é marca registrada. É. E você já me confidenciou que você tem uma certa vaidade, porque você pinta o bigode. Eu pinto o bigode quando ele começa a ficar branco. Mas você pinta o bigode há quantos anos já? Há uns quatro anos. Ah, então é recente. Recente, é. Mas daí quando você começou a perceber que o bigode estava ficando branco, você falou, vixe, agora acho que é hora de tirar. Não, não. Vou pintar. Pintar? Pintar. Nunca presente lá. Nunca. Você nunca entrou diferente no palco? Não. Eu tenho a impressão que se eu tirar o bigode, minha boca vai ficar parecendo um p*** de pato. Então não tira o bigode. Vai ficar meio murcha. Vai. Tá, então pelo amor de Deus, com bigode ou sem bigode, mexa essa boca aí para eu poder montar. Vamos embora. Vai. Você tem dado em casa? Você tem tatu? Você tem dado em casa? Tem café? Você tem dado em casa? Você tem casa? Não, quase. Você tem dado em casa? Você tem dado em casa? Isso. A gente tem. Muito bem. Tá bom. Num ninho de macar... Pô, não sei nem falar essa p***. Num ninho de ma... Mafagafos... Tepaca? Num ninho de mafagafos, há sete macarafinhos. Macaquinhos? Que macaquinhos? O que é que cacá quer? Cacá, cacá, cacáqui. Caca de quem? O que é que cacá quer? O quê? Cacá, quer, cacáqui. Caca de quem? Não tem caca, ele tem. Então muda, muda. Farofa feita com muita farinha, fofa faz fofoca feia. Fofa feia. Farofa feita com muita farinha... Farofa. Feita com muita farinha, fofa... Faria, fofa. Faz fofoca feia. Fofa feia. Tocu cru pegando fogo. O que é? Tocu cru pegando fogo. Tocu cru pegando fogo. Pimenta nos olhos dos outros é refresco Ah, pimenta no c... fresco Pimenta nos olhos Ah, nos olhos, nos olhos Nossa, eu fui péssima, gente Eu acertei quantas? Nenhuma? Uma acertei? Ah, tem dado em casa e acertei Vamos lá Milene pavorou, apavora, apavorando o Marquito no programa Milene pavorou, apavora o Marquito no programa O que é isso? Charopinho é tão charope que achou que chuchu era com x Charopinho? É tão charope que achou que chuchu é com x Pula, não entendi O ratinho roeu a roupa do rei de Roma O cachorro? O ratinho roeu a roupa do rei de Roma Não dá pra entender, p*** O ratinho roeu a roupa do rei de Roma O ratinho? Vala! O ratinho comeu a roupa do rei Não? Não, vai E se for seu? Teste do DNA pra provar que o filho é teu Silvio Santos? Isso E se for seu? Teste do DNA pra provar que o filho é seu Silvio Santos tem um DNA? Não, não entendi Aqui tem café no buro Não entendi Aqui tem café no buro Não sei Alguma coisa de p*** ela falou Aqui tem café no buro Aqui tem café no buro Tá, pode tirar isso daí Milene apavorou, apavorou, apavorado o Marquita no programa É Charopinho é tão charope que achou que chuchu é com x Não, não é É muito difícil O ratinho roeu a roupa do rei de Roma Já falei isso Falou Você vai ver depois O ratinho Vala O ratinho comeu a roupa do rei Não Não